Aqui, essa avenida principal aqui da Transidela do Vale Registrando aqui um incêndio Tem uma loja de óleo, de motor De propriedade do seu carro do Mareninho Muita população, muita gente aqui, ó O carro tá ali Vai lá, Ramon Ramon, ali, Ramon, o carro tá ali Muita gente O incêndio aqui é forte O prefeito faz de vai ali, ponteiro Olha aí, ó Ramon Aqui Tá aí, sediando A imagem Ramon Muita gente aqui O que aconteceu, meu irmão? Foi que houve? É só um da porta de vidro, do Bruficantes aí Aí só tem óleo aí dentro E esses outros aí, esses outros? Todos são óleo, daqui esses três, esses quatro pontos aqui só é óleo Aqui é o escritório, aqui os outros três É de um propriedade só É de um propriedade só, do Carlos Mariano Carlos Mariano Obrigado aí Aí vocês tão derrubando o outro pra não sair lá atrás Nossa, porque é do outro lado lá, o depósito de madeira Do garimpeiro, chega no meio da madeira lá Pegar fogo na madeira Ah, isso é isso, isso é isso Começou que horas isso aqui? Mais ou menos umas meia hora atrás A situação aqui é terrível Pessoal tão querendo arrebentar aqui, ó Vamo lá Já tá pegando fogo aí Já tá pegando fogo aí dentro Ali o... Vamo aqui ouvir aqui o prefeito Cadê o prefeito, rapaz? Eu já liguei pra Bacabal, o fogo bombeiro tá vindo Os meus dois carros pintam, tá vindo ali também Se derrubar a carregadeira, ele apaga o fogo Sim, mas aí o Edmil está lá Saber se ele quer a parede rachada lá Marquinhos caindo lá Prefeito, isso só mostra que o porto bombeiro é fundamental É, verdade, tá aqui A gente só dá valor quando não tem Teve um incêndio ontem em pedreira Que já hoje... Agora aqui, ó Nossa preocupação Aqui as casas dos moradores aqui Tenta resfriar as casas Pra não chegar nas casas Ali já tá perdido Ali é só óleo, lubrificante, pneu Mas tem uma loja de madeira ali mais em frente Então temos que salvar, né? Tem ali uma oficina Já queimou o carro do rapaz que tava lá dentro Tem outra oficina ali de ferralharia também É uma tragédia que incalcular Pro município, negócio desse E pro proprietário também, né? Entendi, entendi Vamos daqui Continuando aqui na filmagem Aqui o prefeito Fred Maia O prefeito aqui do município de Rizal do Maia Aonde está acontecendo o incêndio O incêndio Oi Vamos lá aqui, pessoal Dá licença Dá licença aqui, pessoal Faz uso O pessoal da prefeitura ali Ali como heróis Enfrentando Enfrentando o incêndio O prefeito Fred Maia Diz que já chamou o bombeiro Da região Ó, um calor indescritível, viu? Muito forte que o calor Meu Deus do céu Olha a máquina aí Carro-pipa Aí dá pra ver o veículo lá dentro Olha, cidadãos comuns aí Sem uniformes Fazendo trabalho Trabalho com o bombeiro aqui Pessoal É um acontecimento indescritível Tá com o certificado do Vale Lá em cima Olha, aviões já andaram sobrevoando Aqui a região Como eu falei, pessoal Tem cidadãos aqui Agindo como heróis Nesse momento A mão lá dentro Olha lá Tem um carro lá Que pegando fogo Vai pra gente Que coisa, rapaz Carlene E aí, Misa O fogo assustador hoje aqui em Trisdela do Vale, cara E como você pode ver, todas as equipes estão aqui cobrindo Infelizmente ainda não chegou nem um corpo de bombeiro Está vindo de Bacabal aí Está vindo definitivamente que em Trisdela do Vale, né? Ah, ainda bem, cara O negócio aqui pegou Teve difícil, viu, velho Já está mais controlado Já teve pior do que isso? Já teve pior Tem um carro ali que foi ensinado Já, já O fogo já lastrou sobre o carro Sobre várias coisas que estavam ali dentro Conseguimos salvar uma moto Eu tenho as imagens da moto ainda aí Minha bateria está indo embora Tem que entrar por aqui Está certo Olha o rurante A população aí Olha o prefeito Fred Maia Olha, a população está enfrentando fogo no peito, é isso? Olha, calma aí Sai daí Sai daí Tem jeito não Aí parece que não tem jeito não Eu vou mostrar esse vídeo para ela Essa situação aqui é muito difícil Vai cair Olha o carro aqui Vai cair Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, ei, vai cair Ei, eu vou mostrar o que a gente